Olá, meus amigos e minhas amigas de São Bento do Una. Estou passando por aqui para anunciar para vocês mais uma novidade aqui no nosso município. Estamos lançando a campanha Prato Cheio de Solidariedade, uma parceria da Prefeitura Municipal com o núcleo Nós Podemos São Bento do Una e que você também pode colaborar e ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas nesse momento. A Prefeitura Municipal está fazendo sua parte. Serão mais de 20 toneladas de alimentos que serão distribuídos. A Secretaria de Assistência Social já está fazendo o cadastro dessas famílias em vulnerabilidade e nós estaremos fazendo essa distribuição. Contamos também com a colaboração e a participação de cada um de vocês para se engajarem nessa rede de solidariedade e levarmos alimentos para aquelas famílias mais necessitadas. Obrigado. E aí Obrigado.